Eu queria, e como queria fui. Esse é o amor. Música And I hold on in touch Till there's nothing left of us To save you from this life And I hold, I hold on in touch Till there's nothing left of us To save you from this life To save you from this life O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?